Música Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal O Fusarca Tricolor Lembrando vocês para se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos Notícias Boas, ruins Sei lá Enfim, temos alguma coisa Mesmo que seja do Denis Mas temos alguma coisa Lembrando que antes de tudo Você se inscrever no nosso canal, você estará quando chegar a mil inscritos concorrendo a camisa do São Paulo Essa aqui não, que essa aqui foi uma camisa que eu comprei, não é edição especial Sei lá de quando, já faz muito tempo Enfim, eu gosto dela Então estou aqui mais uma vez com essa camisa preta E você pode concorrer a uma camisa personalizada do São Paulo Com o seu nome e o número de sua preferência Beleza? É só se inscrever no canal, chegando a mil inscritos, nós vamos rolar o sorteio Vamos começar falando do Vamos começar falando de ex-jogador Do São Paulo O glorioso Denis Estava lá meio sem nada para fazer E aí foram fazer uma entrevista com ele Hoje ele joga lá em Portugal O excelente Denis Joga em Portugal E aí foram Fizeram uma entrevista com ele E o glorioso Denis Disse que Ele demorou demais para sair do São Paulo E se ele saísse do São Paulo A carreira dele seria diferente Alguns torcedores do São Paulo também gostariam que ele tivesse saído mais cedo Que realmente a carreira dele do São Paulo teria sido diferente O Denis Mais uma vez Mostrou que não tem intimidade nem Com a bola nos pés Na mão E com as palavras Próximo O São Paulo Falando em ex-jogador ainda do São Paulo Agora sim Que vestiu O nosso sagrado manto E respeitou Como Como Se deve São Paulo monitora o Miranda Contra ele está chegando ao fim E ele Interessa Sempre interessou Ao Ao São Paulo E sempre demonstrou Vontade de voltar Mas Essa história do futebol Tudo muito parado Enfim Isso pode atrapalhar alguns planos do São Paulo Pode atrapalhar alguns planos dos jogadores Precisamos saber o que vai acontecer Mas o São Paulo monitora o Miranda E assim E não é que monitora assim Ah Vamos Entra lá no No site Ver como é que está Ah não É mensagem de WhatsApp Com o diretor do São Paulo Com o Raí Com o Lugano Quase todos os dias É tipo um Um negócio no psicológico mesmo Para o Miranda voltar para o São Paulo Acho que vai dar certo É algo pesado No psicológico Na jugular Então Pode ser que apareça aí O Miranda de volta Ao São Paulo Vamos aguardar Né O empresário do Lucas Moura Também deu uma entrevista Falou que ele sonha em voltar Para o São Paulo Né O Lucas Moura Que hoje É Jogador do Tottenham Hot Spurs Né E ele E falando nisso Se você quiser concorrer A camisa do Tottenham Hot Spurs Ou de qualquer outro time Tem um outro canal meu O Fusaro Que é que você Se inscreve lá Lá você também concorre Tá Vamos dar prego Para todo mundo Negócio é Fazer Os nossos Inscritos Né Felizes Beleza A gente faz O que pode Para ajudar E para informar Diz que no final Do contrato dele Ele pretende Sim vir Para o Brasil E jogar No São Paulo Ele quer encerrar A carreira dele No São Paulo E aí É É um sonho Que ele tem Vamos ver Tomara que dê certo Também é um bom jogador Honrou a camisa De São Paulo Como se deve Então O Lucas Moura Pode estar Retornando Ao São Paulo Jogador Eu não vou falar Do Cavani Porque já cansou também É Chega O Jogadores que aqui estão Né Jogador que Iria embora Agora no meio do ano Não vai mais Que é o caso do Anthony Porque A O governo holandês Pediu para a competição Serem encerrada Então O campeonato holandês Acabou Né Foi encerrado Não teve campeão Não teve rebaixado Enfim É E aí Não faz sentido o Anthony Para lá agora Então O Anthony Que ficaria até Junho Julho Vai ficar até Dezembro Boa notícia O Dini já estava Segundo ele mesmo Tendo pesadelos Para saber o que ia fazer Sem o Anthony E agora o Anthony Ficará Ficará até 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 O final do ano Boa notícia Estava tão bom Ele só fazendo propaganda Do Lies Né Da Batata Lies Os Tazos que voltaram Os Tazos da Champions Tal Aí me vai o Daniel Alves Para uma rádio argentina E me fala Que seria uma ótima Encerrar a carreira No Boca Ô Daniel Alves Por que Você faz isso Por que É Fica quietinho As coisas tão boas Tá tão tranquilo Né Aí parece que Vem tudo de uma vez Vem o Dens Abri a boca Vem o Daniel Alves Falando Coisa que deixou Muita Muita Muitos torcedores Né Parte da torcida Bem brava Né Mas Enfim Eu sei lá Não precisa levar O pé da letra E também não precisa Execrar O Daniel Alves Faz só uma declaração É Põe a rádio argentina Enfim É Precisa Seria bom Se ele viesse E falasse também Alguma coisa Né Ou seja Pelo menos esperto Né Falar Não É uma declaração Que eu odeio Fazer uma moral Com os caras da argentina É bem Enfim Né Mas podia Se ajeitar Né Mas Não sei se isso vai ocorrer Né Mas O Daniel Alves Mais uma vez O Daniel Alves é conhecido Por falar Às vezes Demais Se meio atrapalhado Com as palavras Né Tá rendendo pra caramba Tá calando a boca De muita gente Então é isso que ele tem que fazer Na hora que voltar ao futebol Tem que voltar Continuar rendendo Comer grama E pau no gato Vambora É então É São mais ou menos Essas informações Deste Desta quarentena Tricolor Aí Né Por enquanto Por enquanto Os campeonatos Não sabem Quando voltam Se voltam Porque voltam É Ah Tem que encerrar Ah Tem que fazer Não dá pra saber Né Então A única coisa É que Teve essa Nesses últimos dois dias Aí Essa agitação Por causa de declarações Né E monitoramento No caso do Miranda Mais por causa das declarações Do Daniel Alves E do Denis A declaração do Denis Virou Os Os perfis De notícias De São Paulo Aí De ponta cabeça Todo mundo revoltado É Porque o Denis Vamos falar bem a verdade Não nos ajudou Muito Quer dizer Foi bem na campanha Do vice-campeonato Do vice-campeonato Não Da eliminação Polêmica Né Contra o Atlético Nacional Foi bem Enfim É Vou continuar jogando Seu futebolzinho Aí Que o cara Não conseguiu ser titular Em nenhum time Que passou Acho que não tem Muita coisa pra falar Beleza Então é mais ou menos isso Galera Muito obrigado Mais uma vez Se inscreva no nosso canal Compartilhe nossos vídeos E Continue se cuidando Dessa quarentena É muito importante Pra que a gente possa voltar Principalmente Você que está nos assistindo E mora em São Paulo E vai ao Moro Minas precisamos de você Então se cuide Beleza E nos vemos No meio da semana Com alguma Novidade Sobre Qualquer coisa Qualquer coisa que acontecer Estaremos de volta Valeu galera Até mais